E aí, tudo bem pessoal? Bom dia para todos vocês, como é que vocês estão? Bom, eu sou o Pastor Wesley, sou aqui da Escola Adventista de Canudos, em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. E é um prazer para mim estar aqui para a gente compartilhar um pouquinho mais do que a lição dessa semana vai estar falando para a gente. Vou passar aqui essa semana com vocês e nessa semana nós vamos aprender algumas coisas importantíssimas sobre o que? Sobre a Palavra de Deus. Vamos aprender um pouquinho sobre como é importante nós compartilharmos esta Palavra maravilhosa. Sabe, para a gente começar, eu quero trazer para você o verso para memorizar dessa semana. Se você quiser me acompanhar, dá uma olhadinha aí. Olha o que Isaías, o livro de Isaías, no capítulo 55, no versículo 11, diz para a gente. Acompanha comigo. Olha que importante. Olha que interessante. A Isaías está dizendo para a gente que quando a Palavra de Deus, ela entra através de nós e ela é falada, ela não volta vazia. Quando a Palavra de Deus é lançada, quando ela é mostrada, quando ela é compartilhada, ela jamais volta vazia. Olha que coisa importante. Sabe, quando eu e você pegamos a Palavra de Deus, lemos ela, nós aqui estamos tendo algo poderoso. Vamos estudar durante essa semana algumas coisas importantíssimas sobre essa Palavra. Sobre como ela muda a vida de várias pessoas. Eu tenho certeza que talvez você tenha um momento da sua vida em que a Palavra de Deus fez a diferença. E eu espero que você pense nesses momentos. E mais importante, compartilhe esses momentos em que a Palavra fez a diferença na sua vida com outras pessoas. Elas precisam entender isso. Elas precisam compreender que Deus as ama, assim como ama você. Sabe, uma das coisas importantes que nós devemos também nunca esquecer é que a Palavra de Deus, ela não fala sobre nossa vontade, sobre as nossas escolhas. Mas a Palavra de Deus fala através, através dessa Palavra, nós entendemos que Deus tem um propósito especial para as pessoas e as coisas funcionam da maneira que Ele a prover. A gente sempre tem que ter isso em mente. Entendendo que Deus é poderoso e a Palavra dEle também tem um grande poder. Quer aprender um pouquinho mais sobre essa Palavra? Quer aprender um pouco mais sobre como você usar essa Palavra para transformar a vida de outras pessoas? Bom, então não perca os nossos encontros durante essa semana. Vamos aprender coisas importantíssimas. Espero você no nosso próximo encontro. E para finalizar este momento, eu gostaria aí de convidar você a fazer uma breve oração. Ok? Então feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor Grandioso, Pai de Amor, obrigado Pai por estar conosco. Obrigado Senhor por nos dar esta Palavra maravilhosa. E obrigado Senhor por conduzir a nossa vida, cada dia mais. Me ajude Pai que nesta semana possamos aprender coisas maravilhosas sobre a Tua Palavra e que o Senhor a use para que possamos cada vez mais estar próximos de Ti. É isso que pedimos, imploramos, em nome de Jesus. Amém. Espero que todos vocês tenham entendido e que nos vemos na próxima. Ok? Até mais!